Hoje eu vou preparar uma salada usando batatas, vagens e cenouras. E o tempero delicioso. Vou iniciar aqui descascando os legumes. Meus legumes já estão higienizados. Higienize bem para cheirar toda a impureza dos legumes. E aí é só descascar. Descasquei as cenouras, vou descascar aqui as batatas. Na hora de cortar os legumes você tem duas opções. Você pode cortar na faca ou usando um cortador de legumes. Para cortar a cenoura, divide ela ao meio para ficar mais fácil para cortar. Corta em palitos e depois em cubinhos. Tente cortar a cenoura, a batata e a vagem com espessuras iguais. E cubinhos mais ou menos do mesmo tamanho. Para ficar uma salada bonita e apresentável. Cortar na faca não dá muito trabalho. Mas se você tiver o cortador de legumes, vai ajudar muito aí na hora de fazer esses cortes. Cenouras e batatas cortadas, agora vou cortar as vagens. As vagens, vou retirar só as pontinhas de um lado e do outro. E vou cortar também em cubinhos, assim ó. Agora você tem duas opções na hora do cozimento. Para cozinhar, você pode usar a panela a vapor ou você pode cozinhar na água com um pouquinho de sal. Você escolhe aí. Se você não tiver a panela a vapor, você pode cozinhar na água. Mas se você for cozinhar na água, cozinhe separadamente, tá bom? Então, cozinhe a cenoura em uma panela, a batata em outra e a vagem também. Porque esses legumes, eles têm tempo de cozimento um pouquinho diferente. A cenoura, ela demora mais cozinhar. Então, vou colocar aqui na cestinha. É aqui no fundo. Coloquei a cenoura aqui no fundo. Agora, vou colocar as batatas. E por cima, vou colocar a vagem. Tudo na minha cestinha. Agora, vou cozinhar. E aí, vou deixar cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos. Mas, vai verificando. Quando esses legumes estiverem al dente, pode desligar o fogo. Enquanto a cenoura, a batata e a vagem cozinham, vou cortar aqui os temperinhos da salada. Eu tenho aqui um pimentão pequeno. Tô usando esse mini pimentão. Ele é uma delícia, esse pimentão. Vou cortar também em cubinhos. E vou cortar também o cheiro verde. A cebolinha e a salsinha. Coloquei aqui no meu bol o pimentão e o cheiro verde. Agora, vou colocar uma colher rasa de alho frito. Vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar também uma colher de sopa de temperos. Esse tempero aqui que chama vinagrete. Vou colocar aqui. Se você não tiver o tempero vinagrete, você pode substituir por ervas finas, tá? Ou não colocar. Sinta-se livre pra colocar também os temperos que você gostar. Vou colocar agora pimenta do reino ralada na hora. Que faz toda a diferença numa salada. Então, vou colocar aqui a gosto. Pra dar uma temperada aqui. Agora, vou colocar um pouquinho de sal. Vai ser uma pitadinha mesmo. Porque o sal eu vou acertar depois. Então, coloque bem pouquinho pra salada não ficar salgada. E agora, gente, vou colocar aqui umas duas colheres de sopa de azeite. Vou no olhômetro mesmo. Porque eu já sou acostumada a preparar essa salada. Então, vou no olhômetro. E o azeite também é a gosto. Se você quiser colocar menos ou mais nessa salada, sinta-se livre também, tá? Então, coloquei tudo aqui na minha tigela. Vou mexer aqui e vou reservar e aguardar os legumes cozinharem. Legumes prontos. Agora, vou colocar aqui nesse tempero delicioso. Agora, vou mexer pra misturar aqui todos os temperos. Agora, chegou a hora de provar o sal. Prove o sal. Se tiver o que, a salada tá pronta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.